Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like. Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like. BJ, Samuca, Samuca RS, BJ, oficial Ritmo dos Mega. Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like. Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like. Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like. Ritmo dos Mega, o canal de Mega Funk mais atualizado do YouTube. Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like. Ritmo dos Mega, inscreva-se e deixe o like. Obrigado.